Saiu uma outra notícia, ainda ontem à noite, de que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, comandado pelo ministro Silvio Almeida, confirmou que custeou uma das passagens, uma das viagens para Brasília. Era um grupo, e dentro desse grupo estava a Luciane Barbosa Farias, a mulher do chefe de uma facção criminosa do Amazonas. Segundo a pasta, ela foi indicada como representante estadual para participar do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura em Brasília. O evento ocorreu na semana passada, o ministério também acrescentou que os comitês de prevenção e combate à tortura possuem autonomia orçamentária e administrativa. A Luciane foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Ela recorreu e responde em liberdade. Luciane é mulher do Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas. Ontem ela chegou a postar um vídeo nas redes sociais se defendendo e dando a versão dela para tudo o que ocorreu. O Ministério da Justiça já se manifestou, agora foi a vez do Ministério dos Direitos Humanos também, divulgando uma nota para trazer alguns pontos importantes para a gente entender melhor o que aconteceu com essas passagens, essa viagem da mulher desse chefe do tráfico da facção criminosa, Sakamoto. Olha, Diego, aquilo que a gente está conversando desde que esse caso veio a público. Claro que esse é um exemplo claro de que instrumentos de controle a quem visita secretários, ministros, precisam estar, precisam ser reformados. Esse pessoal não visitou nem o ministro Flavidino, nem o ministro Silvio Almeida, porém, esteve nos ministérios, visitou os ministérios, mas pagamento de passagens utilizando recursos públicos, ou seja, meio sem o nosso desse pessoal. A questão, e aí até para colocar, tem muita gente que pensa assim, mas o pessoal estava lá para representar os interesses da população em situação carcerária. E esse, claro, que a população em situação carcerária merece ter esses direitos representados e defendidos por grupos, isso faz parte da democracia brasileira. A questão é outra, a questão é outra, essa pessoa em questão tem envolvimento, é condenada, está recorrendo, mas é condenada para o envolvimento do crime, e não é qualquer crime, estamos falando de comandos do meio, estamos falando de uma organização criminosa do Brasil. O que aconteceria? O que precisa ser feito? Precisa, como você falou, ter instruções, ter estruturas de controle. A questão que a gente coloca desde o começo é como a gente vai implementar esse processo de controle. checar a ficha criminal dos que estão querendo visitar cargos como secretário e ministro, talvez seja uma boa, verificar a ficha criminal, e aí informa para os ministros. A situação é essa, se o senhor acha que vale a pena visitar mesmo assim, é por sua conta e risco. Agora, precisa instituir uma estrutura de verificação. a cargo de quem? Davinho? E aí vai ficar a cargo de governo. Porque é o seguinte, para o governo, o Diego, por isso virou, na verdade, uma grande simuta de bico, sendo atacado pelo bolsonarismo, sendo que a gente já falou também várias vezes que o bolsonarismo já fez coisa muito pior. Eu não estou querendo... Ah, está passando pano porque acontece o Ministério da Justiça? Não. O Ministério da Justiça dá uma bola fora. Precisa, na verdade, verificar quem são os responsáveis e precisa criar formas de evitar que isso não volte a acontecer. Só que isso é um pouco diferente, por exemplo, do Adriano, da ex-mulher do Adriano da Nobre, que está na folha de pagamento do Flávio Bolsonaro, que é o que era. O Adriano da Nobre era miliciano, matador. Então, tem processos que a gente tem que perder a perspectiva das coisas. Está passando pano? Não. Está passando pano? Não. E respondam no Ministério a isso e que mudem esse processo. Agora, a utilização de tudo isso como uma grande guerra ideológica é feita porque o pessoal está falando mal a base. O pessoal que teve um B.O. muito maior trouxe pessoas com capivara extensa para dentro do poder público e agora está apontando o dedo sujo para essas ocorrências.